Ó Senhor, tenha misericórdia de nós em tempos tão escuros e tão sombrios, faz brilhar sua luz Senhor, nos faz temer aquele que é três vezes santo e dar a Ti a reverência devida. Usa Senhor esse evento, para o Senhor receber glória para si Senhor, que ninguém ouse tocar na arca Senhor, que ninguém usurpe a sua glória Senhor. Ó Deus, traz luz ao texto, para que venhamos conhecer a sua grandeza, a sua glória e a sua santidade. Faz teu reino avançar Senhor, receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui irmãos, não sei se tem um relógio para não passar da hora, mas acho que eu vou me nortear. Ah, ok. Irmãos, tem tanta coisa que eu gostaria de falar, às vezes eu nem gostaria de falar, às vezes eu gostaria só de chorar, chorar um pouco. Eu me lembro de um pregador antigo, aqueles pregadores da graça antigos, que diziam, nossos olhos estão muito secos, precisamos de um pouco de quebrantamento, lágrimas. Qual o motivo, pastor? São os mais diversos, a condição da nossa nação, a condição da nossa política, a condição das nossas crianças, a condição das nossas igrejas, a nossa própria condição. Jesus diz, bem-aventurados os que choram, Ele não diz, bem-aventurados os que riem. Estou fazendo a exposição do Sermão do Monte em nossa igreja, eu estou usando o material do Dr. Lloyd-Jones, é interessante quando ele vai abordar essa bem-aventurança, ele diz assim, procurem em toda a Escritura, uma passagem que, que mostre Jesus rindo, você não vai ver, mas se você procurar, Ele chorando, você vai achar. Não que Ele não ria, mas dada os tempos que Ele foi enviado, e os tempos que nós estamos vivendo, são tempos de chorar. São tempos de derramar lágrimas. E eu acho que os nossos olhos estão, de fato, secos. Eu não estou acostumado com a cidade, como essa, uma metrópole praiana, e eu fiquei num hotel na frente da praia, e eu, rapaz, fazia uns 10 anos que eu não via tanta gente sem roupa na minha vida, eu fiquei assustado. Porque eu só fico da minha casa para o meu escritório, do escritório para a minha casa, na igreja, Jeovás, é que isso é normal? E eu fico um pouco assustado, talvez, para quem é contemporâneo aqui, tudo bem, mas... Eu falei, meu Deus, a hora que cumpri a medida dos amorreus, a hora que a iniquidade do homem chegar ao nível máximo, e a graça de Deus não mais refreiar, aí, filho, hiper do céu vai ser aberto, e aí vai despejar a cólera dele. E a igreja de Cristo tem que se posicionar. Eu falo com dor no meu coração, quando eu não aguento mais ouvir de kit gay, de pedofilia, de STF, de aborto, tanta sacanagem. E o nosso papel, claro, é exercer a nossa cidadania, é votar, é fazer o que podemos. Mas eu escrevi uma frase em nosso blog, dizendo, o Brasil não precisa de mais homens, clamando nas ruas por justiça. Precisa de homens dentro do seu quarto, clamando a Deus por misericórdia. Vamos aprender a ficar um pouco nos nossos quartos de joelhos, chorando pela condição desse país, na nossa própria condição. A santidade de Deus, que tema oportuno, irmãos. E aqui eu quero dizer para você que nós estamos trafegando aqui num terreno perigoso. Eu quero dizer que esse atributo em especial foi um dos que mais impactou e mudou toda a minha vida. A teologia já foi chamada a rainha das ciências, há muitos séculos atrás. E dentro da teologia há um estudo que mais se destaque, talvez um dos mais importantes, a teontologia. Você conhece a palavra grega ontos, ser, o estudo do ser de Deus. Há 100, 200, 300 anos atrás, era o principal tema dos púlpitos. Os atributos de Deus. O ser de Deus. Quem Deus é? O que Deus faz? O que são os atributos? Os atributos de Deus. Características que Deus arroga para si. as qualidades do caráter de Deus. Tais como bondade, amor, santidade, justiça, onipotência, onipresença, pode classificar e dividir em dois tipos de atributos. Comunicáveis e incomunicáveis. Atributos comunicáveis. O que Deus comunica com a criação? Amor. Deus é amor e também comunica. Nós também temos o dom de amar, bondade, justiça. Nós possuímos isso. E atributos incomunicáveis. Atributos que só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença, infinitude, eternidade, incomprensibilidade. Só Deus tem. Mas eu quero falar especial de um atributo. A santidade de Deus. O antigo puritano dizia que a santidade de Deus não é um atributo. Ela é o atributo. Ela é o atributo dos atributos. A santidade de Deus. Esse é o atributo que mais caracteriza o ser de Deus. Deus não simplesmente possui santidade. Deus é santo. A essência do seu ser é toda consumida em santidade. E nós precisamos resgatar nos nossos púlpitos o estudo do ser de Deus. O estudo dos atributos de Deus. Não podemos adorar quem não conhecemos. Você lembra o que Jesus diz para a mulher samaritana? Vós adorais quem não conheceis a adoração de vocês é híbrida, mista, diluída, sincrética. E eu temo que a igreja brasileira também adore um Deus que ela não conhece. Um Deus fabricado pelos falsos profetas. Um Deus fabricado pela mídia. Um Deus imediatista. Um Deus inoco que não infunde terror. Um Papai Noel é o gordo aposentado e não Deus o grande Yavé das escrituras. Deus só pode ser adorado se ele for conhecido, temido. E eu quero convidar você para conhecer esse Deus tremendo e voltar ao estudo dos atributos de Deus. Eu aconselho você a compra um livro pequeno, barato, simples do A.W. Pink os atributos de Deus. Você vai aprender muito. E o estudo dos atributos é tão incrível. Por exemplo, eu fui compreender melhor a doutrina da eleição quando estudei os atributos de Deus. Eu vi que Deus não precisava de mim e que ele era muito maior do que eu imaginava. E quem decreta não é o rapaz daquela igreja que determina, decreta, é Deus quem decreta. E dentro desse escopo, desse arcabouço dos atributos há um atributo em especial a santidade de Deus. Eu quero que você assim como impactou a minha vida venha impactar a sua. Quando eu fiz essa série no acampamento de carnaval eu estudei doze horas por dia cada atributo estava indo tudo bem justiça santidade onipotência onisciência quando eu estudei a santidade no meu escritório aconteceu algo comigo eu comecei a perder a força nas pernas meu coração se acelerou fiquei ofegante eu levantei da cadeira já estava ali umas sete horas e fui caminhar sobre a nave do templo senti senti algo é como se no meu interior eu ouvisse ei você agora está pisando em em terreno perigoso tome cuidado e eu vou te falar não estou mentindo e o dia que eu fui pregar eu falei Deus vai me matar porque eu não sou digno eu sei que ele olha para mim hoje pelo filtro de Cristo pela graça de Cristo mas eu não sabia da grandeza da imensidão da santidade desse Deus e esse tributo marcou a minha vida para sempre o que significa Deus ser santo santidade essa palavra vem do hebraico kadosh e ela possui dois significados primários sentido primário é cortado e separado do uso comum colocado à parte e também quer dizer transcendente estar acima da criação então a santidade significa fala da pureza de Deus e da transcendência de Deus ser santo significa ser puro e ser distinto ser separado do uso comum invulgar puro e distinto santidade compreende duas coisas a pureza de Deus e a distinção de Deus primeira a pureza de Deus significa que Deus é puro sem pecado sem mancha sem dolo a santidade fala da impecabilidade de Deus é impossível que Deus peque não há uma ruga no seu caráter não há mancha no seu ser Deus é puro intensamente puro não pode pecar Abacuque 1.3 diz tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal João 1.5 primeiro a João 1.5 diz Deus é luz e nele não há trevas algumas ele é puro meu irmão moralmente perfeito você precisa entender isso quando os serafins citam três vezes santo, santo, santo fala da intensidade Deus é intensamente santo completamente santo não há detrito não há falha moral no seu caráter fala da perfeição moral do ser de Deus e da sua impecabilidade o altíssimo não pode perverter juízo é impossível encontrar falha em Deus ou qualquer detrito é impossível que Deus peque ser santo também significa que Deus está separado de tudo aquilo que é contrário a sua natureza e o que é contrário a sua natureza tudo que existe Deus na sua categoria é único Deus é separado de tudo que possui pecado lembra de Adão e Eva bastaram quantos pecados Adão e Eva cometer para Deus separá-los tirá-los do jardim um um único pecado foi suficiente para Deus banir o homem do paraíso tirá-lo de lá porque Deus é santo e as pessoas tiraram da mente tal conhecimento irmãos o que está acontecendo tem gente que acha que Deus usa boné para trás e dá tapinha nas costas que ele é um cara muito louco tem gente pessoa que bota Deus na parede exige de Deus Deus é santo Jó capítulo 15 faz uma declaração estrondosa a Bíblia diz que a santidade de Deus é algo tão magnífico que nem os céus do céu suportam nem os céus nem os seus santos anjos são puros aos teus olhos nem eternidade lugar que ele escolheu para habitar pode conter o fulgor da sua santidade você não deve conhecer nada que foi ou é impecável perfeito sem nenhuma mancha pois eu estou te apresentando aqui alguém que seja perfeito primeiro santidade fala da impecabilidade de Deus segundo fala da transcendência de Deus palavra transcendente vem do latim transcendere escalar voar alto exceder estar acima como criador Deus está acima de toda sua criação ele é distinto de tudo que foi criado você precisa saber que a distinção entre Deus e o restante da criação não é meramente quantitativa o mesmo porém maior mas é qualitativa também Deus é um ser completamente diferente de tudo que existe você tem uma ideia assim ó na categoria de Deus só existe ele nada se compara a ele se você pegar os serafins mais majestosos do céu comparado a Deus são micróbios que rastejam dentro de um esgoto Deus é único na sua categoria incomparável insofismável inatingível perfeito absoluto e distinto de tudo que pode existir esse ser santo por isso você tem que tomar cuidado Deus não é como você o salmista já disse isso no salmo 150 vocês fizeram essas coisas e eu me calei Deus dizendo pensavam que eu era como tu Deus não é como nós ele é distinto ele é ser santo significa que Deus é incomum invulgar inigualável distinto de toda sua criação nem uma criatura pode ser comparada ele em poder perfeição pureza ou qualquer outra qualidade por que que nós precisamos aprender isso para nós sabermos diante de quem estamos nos achegando diante de quem estamos ministrando diante de quem levamos as nossas orações a minha intenção que essa noite é todas as vezes que você se achegar diante de Deus todas as vezes que dobrar os seus joelhos para orar a Deus todas as vezes que ministrar a uma igreja diante de Deus você deve ter em mente algo Deus é santo Deus é intensamente santo você está se dirigindo a um Deus santo você canta um Deus santo você ora um Deus santo você lê o livro escrito por um Deus santo você jejua um Deus santo que é impecável puro e destímido o que mais aprendemos sobre a santidade de Deus o nome de Deus é santo o nome de Deus é santo vocês aprendem isso salmo 111 verso 9 diz santo e tremendo é o seu nome o nome de Deus é santo porque falar do nome porque o que o que implica o nome de Deus ser santo querido o nome está intrinsecamente ligado a pessoa o nome é santo porque Deus é santo ele está intrinsecamente ligado a pessoa por isso Jesus disse portanto orareis assim pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome mas que oração que é essa o senhor está pedindo para eu orar por nome de Deus ser mais santo senhor faz o seu nome ser mais santo porque ele não está tanto santo não não é isso que Jesus está dizendo Jesus está ensinando assim zelem pela santidade do meu pai zelem pelo nome santo de Deus é isso que está ensinando que a santidade de Deus seja conhecida na terra através da vossa conduta é isso que significa santificado seja o teu nome que através de mim eu exalte sua santidade que através de mim eu mostre a terra sua santidade sabe como que Deus é conhecido na terra ninguém vê Deus ninguém toca em Deus carta de Pedro diz assim para que através da igreja a multiforme sabedoria seja conhecida de principados e potestades uma igreja santa aponta para um Deus santo e todos nós com cara descoberta refletindo como espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória a mesma imagem pelo Espírito Santo como espelho refletimos a glória do Senhor o nome de Deus é santo você vai entender em Isaías capítulo 6 onde você abriu presta atenção no verso primeiro veja só no ano do no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor note que a palavra Senhor no verso 1 está S maiúsculo E minúsculo N minúsculo H minúsculo O minúsculo R minúsculo entendeu agora olha no verso 3 e clamavam uns para os outros dizendo santo 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 é o Senhor a palavra Senhor está S maiúsculo E maiúsculo N maiúsculo H maiúsculo O maiúsculo R maiúsculo porque veja só a palavra Senhor para o verso 1 no hebraico é Adonai e a palavra Senhor para o verso 3 é Yahweh Yahweh por quê porque o autor quando foi citar escrever o nome de Deus de Deus no verso 3 este nome estava associado a sua santidade é o mesmo nome que ele deu a Moisés no monte sinais se eu for até faraó no nome de qual Deus eu vou eu sou te mandou eu sou que sou te mandou então no verso 1 ele usa Adonai no verso 3 quando está associado a santidade de Deus é o nome santo que ele deu a Moisés no monte Sinai Yahweh para você ter uma ideia o judeu ortodoxo leva isso tão a sério que quando ele vai falar Deus ele não fala Yahweh ele fala Adonai porque ele tem medo de ofender a glória de Deus e quebrar aquele mandamento do decálogo não tomarás o nome de Deus em vão com a sua boca impura pastor mas isso não é um exagero é só que em nós não há exagero nenhum é só para mostrar que o nome dele é santo santo por isso êxodo 27 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão o que significa isso gente presta atenção eu digo que o nome não é só verbalização de um conjunto de letras o nome está ligado a pessoa a ordem para não tomar o nome de Deus em vão é não ser pronunciado de forma frívola não podemos usar esse nome de forma frívola toda vez que eu pronuncio o nome de Deus o nome de Deus está associado ao contexto o momento que eu estou citando e muitas vezes as pessoas fazem piadas em momentos de reverência e carnalidade estão envolvendo Deus com o profano eu sei que tomar o nome de Deus e vão ter vários desdobramentos implicações uma por exemplo é o texto da ideia de não carregais o nome de Deus meu testemunho minha conduta e etc mas o termo também quer dizer não envolva o nome santo de Deus com coisas triviais com piadas ou algo que não eleve a sua santidade é o nome que deve ser temido gente que nem vocês de crente fazer piada com o nome de Deus piada estúpida com o nome de Deus não ouse tocar nesse nome esse nome só deve ser pronunciado no momento de reverência de temor onde ele vai ser exaltado por que pastor porque o nome dele é santo eclesiastes 5 2 não te precipites com sua boca nem teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus e tu está sobre a terra portanto sejam poucas as suas palavras esse versículo quer dizer se prepare ao abrir sua boca diante de Deus leve em conta ele é santo você está entendendo o que nós estamos fazendo com Deus os tempos mudam mudam as gerações mudam mudam tudo muda mas aquele que não tem sombra de variação nem mudança não muda eu olha o que o senhor diz em Malaquês eu o senhor não mudo por isso ó Jacó vós não sois consumidos ele continua santo na música secular presta atenção alguns anos atrás um cantor gravou uma música assim quando Deus me desenhou ele estava namorando blasfêmia um tal Germandinho o que ele estava passando olha só com o simples refrão deste ele estava passando para milhares de jovens que Deus é um cara legal um adolescente cheio de espinha que namora que é muito louco blasfêmia ela estava associando o nome sacro santo de Deus irmão há uma carnalidade sem fim Xuxa nos seus programas se referia a Deus o cara lá de cima passando a ideia de um Deus irreverente de uma criatura feita por homens a milhares de crianças agora sabe o que é o pior o que me dói mais pastor José os cantores gospel fazem a mesma coisa a mesma coisa porque eles fazem desse comércio horroroso dessas estúpidas letras dessas coisas horríveis que você vê na mídia e usam o nome tanto de Deus para falar de vingança para falar de sei lá do que e não respeitam eles estão doutrinando a igreja brasileira estão a igreja brasileira não é doutrinada disseminada no livro escrituras é pelo louvor é pelo louvor contemporâneo então estão uma ideia de um Deus humano covarde mundano carnal fazendo isso com o nome de Deus e os souvenirs com o nome de Deus gente serinhas escritas Jesus bonezinho sendo comercializado e Deus em barraquinha sendo vendido como a buxiganga e está ali o bonete escrito Deus e a velha Jesus vendido a 15 reais onde vamos parar gente sendo comercializado como coisa barata como coisa vulgar pensa que isso não tem efeito mas isso tem efeitos devastadores vão criando conceitos paradigmas no povo cristão e vão rebaixando rebaixando reduzindo reduzindo a glória a majestade a grandiosidade a santidade de Deus isso não tem encabimento filipenses dois nós por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome o nome de Deus é santo é santo porque eles fazem isso não conhecem sua santidade Isaías 57 15 porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade cujo nome é santo ponha isso na sua cabeça Deus é santo e deve ser temido adorado reverenciado amado na beleza da sua santidade se você se você estudar aquele livro do pink ou daquele puritano charnock quando eles entram nesse atributo eles não escorregam ele diz que ele é excelência de todos os atributos ele é o adorno de todos os atributos o amor é um amor santo a justiça é uma justiça santa a misericórdia é uma justiça santa a onipotência é santa os outros atributos são como o sol a santidade é o brilho a santidade é o calor a santidade são as chamas os raios fúgidos é a beleza de Deus a onisciência fala da sabedoria de Deus a onipotência da força a justiça do padrão a santidade fala da beleza ele é belo ele é santo mas eu creio que ainda não dá pra você ter uma ideia desculpe que eu transpiro muito é normal viu imagine Salvador na Bahia todos os santos não tem santo nenhum nessa Bahia sim, tem os santos que estão na igreja da Bahia aí tem amém agora esse texto nos dará uma demonstração mais excelsa da santidade de Deus Isaías 6 há poucas passagens na Bíblia que falam sobre os serafins mas é possível de se ter uma ideia que elas são as criaturas mais majestas presta atenção os serafins são as criaturas mais esplêndidas que Deus criou mais formosas e majestosas mas com base no que o Senhor diz isso? da proximidade que elas têm do trono de Deus são as criaturas que ministram ante a face, ante a glória de Deus são as criaturas mais sublimes e majestosas mas não tem para estarem naquele local elas estão no santo dos santos, estão na sala do trono onde Deus está e a Bíblia diz que elas têm seis asas com duas cobram o rosto, com duas cobram as pernas e com duas voam porque eles têm seis asas vejam só com duas asas eles cobrem o rosto porque eles cobrem o rosto? porque é o local que aquele trono está a glória que dali emana a radiação da santidade é tão intensa que a única possibilidade daqueles serafins estarem lá e continuarem vivos, Zefo cobrindo os rostos os rostos eles não podem suportar a santidade que estão ali então eles cobrem o rosto tamanha é a luz, a glória tamanha é a santidade que dali emana então eles cobrem o rosto senão eles morrem por que que eles cobrem os pés? o local que aquele trono está estabelecido entronizado é tão santo que não pode som não pode sequer ser pisado lembra de Moisés? Moisés Moisés tire as sandálias dos teus pés porque a terra que pisa é santa eles não podem olhar eles não podem olhar a Bíblia diz que a sarça ardia e consumia e Moisés não se atreveu a olhar para a sarça porque Deus é santo essa é a reação que os serafins têm quando estão diante da santidade Deus vergonha tremor e temor eles cobrem por essa razão meu irmão mas veja só não é a postura dos serafins que mais impressiona e sim as palavras deles deles o trissagem angelical a tripla repetição o que é mais admirável nessa passagem é como será é como serafins eles falam eles clamam santo 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 é o senhor isso não está aqui em vão irmãos esse é o único atributo de Deus em toda a escritura que é levado ao terceiro grau de repetição na língua inglesa na língua portuguesa quando quer se enfatizar algo em palavra escrita se usa o que? tudo maiúsculo quando se quer destacar algo em palavra escrita tudo maiúsculo cochetes, chaves, parênteses negrito na língua hebraica não na língua hebraica quando se quer dar ênfase em texto se repete por isso você vê Jesus falando em verdade verdade nos diga o provérbio vai falando vai repetindo frases é o único atributo em toda a escritura elevado ao terceiro grau de repetição você não encontra na bíblia Deus é amor, amor, amor Deus é bom, bom, bom Deus é justo, justo, justo mas você encontra que três vezes Deus é santo santo, santo triplamente santo três vezes santo intensamente santo a santidade é uma dimensão de Deus que consome sua própria essência você notou o que acontece? a bíblia diz meu irmão que quando os anjos cantam pastores os umbrais se movem os batentes se movem irmão a santidade de Deus é tão magnífica que até objetos inanimados respondem a ela e é impossível ainda acreditar ver que crentes crentes ficam inertes diante disso até objetos inanimados o texto o texto verso 4 as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa enchia de fumaça é a glória de Deus a chequenade de Deus e os umbrais objetos inanimados se renderam a santidade de Deus e é incrível como existem crentes que não se renderam são indiferentes a esse atributo oh meu Deus Deus é santo Deus é santo agora você entende porque da ira de Deus não gosta pastor mas Deus também não é amor Deus é amor mas eu não vim pregar sobre o amor Deus é amor mas também é santo eu sei que Deus é amor estou cansado de saber que é amor mas eu não vim fazer uma exposição sobre o amor de Deus que eu acho que você já está cansado de saber agora a ira de Deus as pessoas também não entendem imagina que Deus se ira pastor que isso Deus fica vermelho na frente da televisão bravo soltando fogo pelas vendas não querido a ira não é um sentimento emocional a ira de Deus é uma resposta a sua justiça e a sua santidade você quer ver uma manifestação de Deus você quer ver uma manifestação deve ser o Fernando Haddad que está mexendo isso desculpa se eu magoei alguém depois a gente vai passá-la tenta fazer uma libertação você quer ver uma manifestação da ira de Deus abre em Levítico 10 todo mundo comigo Levítico 10 já estamos terminando não fique nervoso Levítico capítulo 10 Gênesesdo Levítico capítulo 10 verso 1 ele diz assim Nadab e Abiú filhos de Arão tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre esse incenso e trouxeram fogo estranho perante a falta do Senhor o que não lhes ordenara então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante do Senhor verso 3 presta atenção e falou Moisés a Arão isto é o que o Senhor disse mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo porém Arão se calou ministros olhem pra cá isso aqui é uma figura dos ministros como nós devemos ministrar diante de eles seriam um tipo de ministros de louvor do Antigo Testamento filhos do sumo sacerdote Arão foram ministrados ficaram ervas estranhas que não estavam de acordo com a receita que Deus passou o historiador Flávio José diz que eles estavam bêbados bêbados eles subiram e foram queimados gente estranho a Bíblia diz que Deus os mata fulmina vida por que? Deus ali despeja a sua ira e por que ele despeja a sua ira pelo verso 3 e Arão e falou Moisés a Arão Deus mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado irmãos o que Deus está dizendo é assim irmãos mostrarei minha santidade através daqueles que se chegam a mim minha santidade será conhecida através dos ministros pela reverência que eles têm pela santidade que eles têm o que eles estavam fazendo com isso? por que Deus matou? por que ao oferecer fogo estranho incenso estranho e ao subir bêbados eles estavam ofendendo a glória de Deus diminuindo a santidade de Deus ao ministrar no altar diante da congregação naquele estado passando assim para a congregação uma ideia de um Deus inferiorizado ministros se Deus fosse aplicar isso hoje não tinha ao vivo irmãos santidade de Deus é conhecida através dos ministros pela reverência que eles têm então nós quando ministramos pregamos quando nós executamos a obra do Senhor a nossa conduta a nossa reverência o nosso temor aponta diante de uma igreja para Deus santo da mesma forma que o contrário como é que pode as pessoas que ministram hoje não tem nenhum cuidado fica o dia inteiro vendo televisão brigam com a esposa violento a mulher não tem emocional sentidos na pornografia e vem ministro de forma frívola carnal a congregação sabe que o pastor não ora a congregação sente quando quando seus ministros têm pecado lembra lembra de usar Davi vai trazer a arca estava em Quiritiarim na casa dos filisteus na época de Saúl Davi todo feliz todo alegre traz a arca em carro de boi dois dois guias Usai dois carroceiros Usai e Aiô a arca Davi trazendo a arca que é um tipo da presença de Deus Usai na esquerda Aiô na direita conduzindo a carroça de bois a arca traz a bíblia diz que os bois tropeçam e a arca balança e vai cair no chão Usai com toda boa intenção do mundo se atira e bota a mão na arca para salvar que a arca cai no chão que a bíblia diz que quando ele toca na arca Deus o mata mais uma vez uma manifestação da ira de Deus a ira de Deus sobre Nadab e Abiú agora a ira de Deus sobre Usai por que meu irmão por causa da sua santidade quando a santidade de Deus é ofendida a resposta de Deus contra a ofensa da sua santidade vem na forma de sua ira Usai achou que a mão dele era menos impura que o chão Deus o matou você está vendo não tem essa de boa vontade Leonardo Reverell diz assim sabe como Deus tem que ser adorado do jeito que ele decretou ser adorado parece até um puritano falando Deus é santo meu irmão estou terminando último tópico eu termino a reação do homem diante da santidade Isaías 6 diz assim então disse eu ai de mim pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios meus olhos viram rei senhor dos exércitos veja só Isaías era um profeta um arauto de Deus os profetas eles eram também pronunciavam oráculos e havia dois oráculos oráculo de bênção e de maldição ok aqui Isaías fala um ai o ai era um oráculo de maldição uma profecia de maldição Isaías profere um oráculo de maldição contra si próprio esta é a reação do homem a reação que o homem tem ao contemplar a santidade de Deus ele vê a própria pecaminosidade e ele diz ai de mim que estou perdido porque ele contemplou a santidade de Deus a palavra perdido no hebraico quer dizer desfeito desfigurado desintegrado desintegrado é o contrário de íntegro quando Isaías contempla a santidade de Deus ele se desintegra desintegra moralmente porque não estava preparado para contemplar a santidade de Deus porque isso ocorreu porque os meus olhos viram o rei e ele é santo primeira reação do homem esse homem se desfaz diante da majestade de Deus segundo sou um homem de lábios impuros convicção do pecado ocorreu a contemplar a santidade de Deus você nunca vai saber quem você é até você saber quem Deus é porque nós somos uma geração triunfalista arrogante autossuficiente porque não conhecemos nossa miserabilidade em razão de não conhecermos a santidade de Deus eu não vou ter tempo aqui nem sei se tem graça para falar isso mas a maior manifestação da santidade de Deus é vista no madeiro no madeiro a santidade de Deus é algo tão meu irmão que quando o seu filho amado filho querido filho unigênito se faz pecado e maldição na cruz a santidade de Deus é algo tão profundo que ele não pode ficar indiferente quando a maldição está diante dele em forma do filho Deus descarrega toda a sua cólera e não põe para o próprio filho esmaga na cruz a justiça é quem executa a morte de Jesus mas ela executa a mando da santidade escreveu um puritano a justiça executa mas sobre as ordens da santidade nem o próprio filho poupou por isso que ele diz Deus meu Deus meu porque me desamparaste quando ele ora no Getsêmani passa de mim esse cálice calvino diz que ele já sentiu os horrores do inferno no Getsêmani era a ira de Deus começando a se manifestar em resposta a sua santidade Deus é santo irmãos quando nos deparamos com a santidade de Deus notamos nossa miserabilidade nossa total perdição mas só tem parte ruim nessa mensagem não então corremos para o Evangelho para a graça de Deus clamando por misericórdia e perdão que Deus tire toda a dependência de nós mesmos que possamos nos dobrar para estar diante da sua santidade esse é o propósito dele revelar sua santidade peraí que tem um filetinho peraí pastor qual o senhor acha que Deus prefere ser temido ou ser amado Deus prefere tanto ser temido quanto ser amado mas uma pregação dessa faz com que a gente tema e não ame você gostaria de um Deus não santo não distinto não impecável que não tivesse um nome santo esse mundo nos atrai para ele eu tenho prazer de amar um Deus assim soberano tremendo excelso onipotente onisciente eterno infinito e sobretudo santo 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 temamos o senhor a partir de hoje lembre-se todas as vezes que você chega se chegar diante de Deus lembre-se Deus é santo feche os seus olhos curva a sua cabeça fale com Deus agora ó senhor obrigado por nos mostrar tão grandioso atributo obrigado senhor o senhor não faz isso porque o senhor quer nos ofender ou nos oprimir o senhor faz isso porque o senhor nos ama o senhor quer nos ensinar a nos achegarmos a ti de forma correta dar a ti o louvor devido e graças a Deus por Cristo Jesus pela mediação dele pelo sacrifício dele pela redenção que está nele podemos fazer isso mas faremos a partir de hoje levando em conta o senhor é santo três vezes santo intensamente santo 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 amém